E as datas comemorativas têm sido importantes para a recuperação do comércio depois do período mais crítico da pandemia. E essa semana, que antecede o Dia dos Pais, os comerciantes estão otimistas em relação às vendas. O que é mais legal para você? Dar ou receber presentes? Ah, eu gosto de dar. Está satisfatório. A dona Judete adora ganhar presentes, mas também curte bastante presentear. Ah, receber é bem melhor, né? Mas eu gosto de doar também, dou muita coisa, entendeu? E agora a senhora está comprando para quem? Estou comprando para mim, porque eu estou indo viajar. E estou comprando um presentinho para a minha meta. A satisfação dos consumidores em ir às compras, claro que é bom para o comércio, que aproveita principalmente as datas comemorativas do ano para aumentar as vendas e conseguir lucrar um pouco mais. No primeiro semestre, as vendas foram boas. Para o segundo, as expectativas também são altas. A próxima data importante para o comércio será o Dia dos Pais. Mas até o fim do ano, ainda tem o Dia das Crianças, Black Friday e Natal. Datas que ajudam a recuperar o comércio que foi tão afetado pela pandemia. A gente tem visto um crescimento dos consumidores na rua. Então isso está dando uma sensibilidade que a economia está estabilizando e está trazendo, de certa forma, uma confiança no poder de compra, tanto do consumidor quanto do empresário. Então a tendência é que venha dar esse aumento em torno de 3%, 4% de maneira em geral. Para atrair os consumidores, as lojas apostam em promoções e facilidades de pagamentos. O gerente desta loja está otimista. A ajuda das dados comemorativas nos ajudam trazendo mais clientes, aumentando a nossa venda também e girar o estoque da loja. Além do comércio de rua, os shoppings também vivem em bom momento. Um levantamento feito por uma empresa especializada em produção de dados sobre o varejo mostrou que o faturamento no Dia das Mães foi 18% maior do que em 2019, antes da pandemia. E no Dia dos Pais, o crescimento foi de 12,8%. O shopping hoje não é só um centro de compras, ele é um centro de lazer, entretenimento, serviço, onde a família consegue conviver, ter uma ambiência agradável. E uma coisa puxa a outra, está passeando, então vamos jantar, vamos almoçar, vamos comprar um presente. E aí a venda acaba acontecendo. Então as nossas taxas de crescimento de venda estão super positivas. Eu acredito que a gente vá assim até o final do ano.